Hoje é um culto sempre forte, um culto voltado para a libertação. Deus me fez entender que para que aconteça uma libertação precisa-se de arrependimento. Precisa-se de várias coisas, mas uma delas e uma das primeiras coisas precisa-se de um arrependimento. Porque nós não podemos ser libertos, não podemos ser curados se nós não nos arrependermos das nossas práticas antigas, se não nos arrependermos daquilo que fizemos antes. E Deus me deu essa palavra que vai, o salmista Davi vai escrever esse salmo num momento ali de muita angústia, onde ele se abre ali para Deus, ele quebra o seu coração perante Deus pelo que ele tinha cometido. A Bíblia vai nos falar que, certas vezes, Davi estava no seu palácio, ele vai para a janela e, de repente, ele se depara com Betseba. E ela está se banhando e ali o rei Davi desenha Betseba. E ele começa um pecado na vida de Davi, ele toma Betseba para si, ele engravida Betseba e ele vai ter o filho do rei Davi. E ali o pecado só aumenta na vida de Davi, ele vai mandar o marido de Betseba estar na guerra, e ele vai mandar com que eles coloquem ele na frente da guerra, para que ele seja morto, com o intuito de pegar a esposa dele para si e para cobrir o pecado. Eu estou resumindo bem para a gente não ficar se ater muito na história, mas sim naquilo que tem que ser falado. E ele, Davi comete algo muito ruim. E o interessante é que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele pega um pecado muito ruim, que é um pecado de morte, ele mata alguém. Ele, além de ele adulterar, ele mata. Ali, nós vemos que mais para frente o profeta Natan vai até Davi, isso é uma passagem muito conhecida, e conta uma história para Davi, e Davi fica irado, Davi fala, este é digno de morte, e o profeta Natan vira para Davi e fala, Davi, este é você, este é você, você cometeu isso. E ali, o interessante da palavra que Deus trouxe para o coração é essa parte aqui, naquele momento...